calma calabres, calma calma calabres calma seu quero o cosmos da shopee ó galera Davi Baton não ganha ninguém nem futebol e nem futebol galera vocês sempre viu eu jogando futebol mas vocês nunca viu eu jogando free fire hoje eu vou mostrar um vídeo de free fire pra vocês ó minha skin que linda ó galera eu quero falar uma coisa pra vocês compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque senão aí não dá né gente aí fica por favor bora bora cadê cadê minhas skin minha camisa gente bonita né isso tá lindo dá vou botar aqui o modinho gostoso que eu amo muito bora 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 Fiz um de Garoucosmo Toma seu Garoucosmo da Shopee Ó galera Davi Barça não ganha de mim nem no futebol E nem no Free Fire Meveu caramba Essa bosta Meveu Eu não boto o gelo nem capuxa Não boto o gelo nem capuxa Ah Uhul Aqui Quer ver? Pera aí Pô galera Poxa Dá as bolas Fica triste não 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 A mulher cósmica E o Garoucosmo A mulher cósmica É o Garoucosmo Tá Garoucosmo Pais X1 Pais Cadê? Cadê? Vai Aê Aê Calma Calabrilo Calma Calabrilo Calma 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 É o namorador Nem conheço mamãe Mas tô falando isso Piora hein Aqui ó Oi ó O papelão Fica triste não Fica triste não Cadê? 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 Cadê o cabecito? O objetivo é fazer três partidas. Um celular. Ou vem? Ou vem? Ou... Ai... Ou... Espera aí, galera. Então, aqui, né, galera? Pera. Vou pegar. Bozou. O que eu vou fazer com o meu amigo? Meu amigo. Vou cuidar. Tchau. Ô, eu tô... Eu vou esquecer da minha... Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Balinhinho. Pera, balinhinho. Vai, balinhinho. Sai, balinhinho. Sai. Vai, balinhinho. Calma. Calma, balinhinho. Posso curar o quê? Calma, balinhinho. Fica triste, não. Fica, não. Fica triste, não. Fica triste, não. Bora, bilhinho. Bora, bilhinho. Vocês veem que eu sou só uma... Tem uma falhinha. Só matando o cara. E a filha falha. Acho que eu sou uma falha e matando o cara. Fapinha. Bora, farpinha. Bora, farpinha. Toma, tom. Toma, tom. Toma, toma. Gai, 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 gai. Balinhinho. Bora? Ai. Não, tá, vai, não. Acho que, bora. Fica triste. Ah, velho. Espera aí. Espera aí, galerinha. Espera aí. Ficou um cagão. Uh! Espera aí. Espera, 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 espera. Vai, 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 vai. Que factoid, velho. Olha, galera. Eu quero o X1 com o Felipe Neto. No FreeFeadas. Eu quero o X1 com o Felipe Neto e o FreeFa. Quero ver se ele é um. Eu fiz um com ele. Eu fiz. Eu não brincando, tô bom. Vai, galerinha. Só deixa eu jogar certo pra vocês, né? Joga certo. Joga certo. Vai, galerinha. Com licença. Espera, velho. Para, Rudy. Toma, mano. Vem. Vem. Toma. Bora. Batendo. Tá que bosta. Come bosta. Fala bosta. Come, come, come bosta. Come bosta. Fala bosta. Calma aí. Cadê o cara? Cadê o cara? O cara tava ali, velho. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Joginho, velho. Oi, Jitor. Ela bugou. Eu botei o gelo parado. Jogando brincando. Eu vou brincando com esse cara aqui. Bota a gente só tá jogando brincando. Ah, veio o Jogão brincando. Peraí, velho. Tô jogando e tá brincando. Pera. Ninguém sabe. Pode fazer o nego. Nego bom. Ai, ô. Eu sou o Neymar. Do Tio. Do Tio Finhas. Eu sou o Neymar do Tio Finhas. Mata ele. Mata ele. Vai, amigo. Vou deixar com você essa aqui. Essa aqui é tua. Ah, eu não quero nem matar. Posso nem matar essa. Aqui o dele. Aqui o dele. Vai, vai. Bora. Pô, se esse maçã fica me atirando, eu não vou dar aquilo, não. O outro maçã. Pô, maçã. Mata ele, cara aí. O factoid. Mata o cara. Não faz, não faz, não. O oponente derrubado aqui. Toma. Toma. Pete. Pete. Bete. Acabou com minhas pete. Uhul. Vai, pimpa-pump. Pô, que pimpa-pump, véi. Pimpa-pump. Acabou. Fala, ó, véi. Ó, ó. Eu não podia nem errar o cara, rapaz. Mas ele mata ele. Ele vai pra taça. Entra a gente vai ficar. Entra tudo. Carniça. Socorro. Socorro. Tem que cuidar. Socorro. Socorro. Valeu. Vai ficar eu ou sou ruim? Ó, vou falar pra ele. Fala pra ele. Mãe cagadona. Ô, tosse. Tá bom, galerinha? Ui! Eu morro com você não. Cala a boca. Cala a boca. Vai ganhar, véi. Se a gente for matar essa, a gente ganha. Mata não. Mata dele. Deixa ele. Deixa ele. Ah, vou nem, vou nem, vou nem. Tenta me matar ele. Tem que jogar. Mano, mano. Mata ele. Não soquinho, não soquinho, não soquinho, não soquinho. Soquinho, ele vai correr. Ele vai correr. Basta aqui, basta aqui. Soquinho. Vem cá. 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 Matar, viu? Eu disse. Eu disse. Deixa ele. Deixa ele aqui, deixa ele aqui, deixa ele aqui. Ai, ô, nobro abelão. Galera, se esse vídeo bater 20 mil likes, eu vou fazer uma live com os inscritos aqui do canal. Tchau. Fui. Fui. Fui.